Atira um cisco do olho Me preparei e adoeci Procurei um oculista Índio especial de respeito Botou um peso bem alto Falando assim eu te ajeito Respondi no pé da letra Tu deixa de ser, sou treta Um cisco não é de feio Tu deixa de ser, sou treta Um cisco não é de feio Mas será que ele é certo ou isso? O defeito eu tiro só na ponta da faca Viu, não te falei, não é bom Mas isso é meio perigoso Conheço o cego dormindo e o fuzil pelo ferrolho Peço licença ao Patrício pra botar barba de molho Quem tem horta deve ouve, não sei se deve repulho Permisso, medão agora, vou lá pro lado de fora Pra tirar o cisco do olho Vou lá pro lado de fora Pra tirar o cisco do olho Ai, 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 meu molinho Ai, eu tô apavorado Aonde tiver o cisco eu tô tirando Ele tira, rapaz Vai por mim, vai por mim Ai, ai, ai Esse cisco me incomoda Mas nem o touro me ataca Mas quando fico nervoso Saio batendo chicaca Bebou pro fundo da grota Por aláquas, puro caca Sou desconfiado e arisco Vou tentar tirar o cisco Com a ponta da minha faca Vou tentar tirar o cisco Com a ponta da minha faca Mas assim, ele é puro, meu olho Não fique arisco e nem te assuste, Chiro, velho Ah, já tá ligando todo o comentário Mas, ah, ele acerta teu olho, rapaz Ai, que medo, ah, 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 ai Depois de tirar meu cisco Apanhe a profissão Ofereço meu serviço Pra pionada e pro matrão Eu tiro o cisco do olho Com minha faca ao facão Eu tiro sem anestesia E aumento a freguesia Com a indiara do rincão E aumento a freguesia Com a indiara do rincão Mas nem com anestesia, Tchê Acho que só a soprano sai Não precisa anestesia, Chiro, velho É ligerito no mar Mas é esse ligerinho que me preocupa Mas se tu quiser, eu peço pra ele fazer bem Devagarinho Devagarinho Pois é na ponta da faca Estou tirando esse cisco Sei que é muito perigoso Mas é verdade, me arrisco Pra quem está duvidando Olhem na capa do risco Cutuco devagarinho Não me afrouxe o pé, cisquinho Sou missioneiro, chomisco Não me afrouxe o pé, cisquinho Sou missioneiro, chomisco Bom, se tu fez em ti mesmo Eu não vou ter tanto medo Assim dá Missioneiro não se afrouxe, é pra cisquinho Chega lá na ponta da faca Qualquer coisa não fica com medo Que eu te ajudo Eu te ajudo Eu te seguro lá E ele é só na ponta Aí que é que eu digo Mas na ponta Essa faca será que tá descontaminada Ou coisa assim Essa faca já foi pro fogo, rapaz Ela fez tanta coisa que tu nem imagina Esse aqui não imagino Que é o que eu tenho medo E fico pensando Cutuco devagarinho Não me afrouxe o pé, cisquinho Sou missioneiro, chomisco Não me afrouxe o pé, cisquinho Sou missioneiro, chomisco Mas nem doeu Viu? Ô Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.